Açanhadinha, que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinha, que só que é vral, só que é vral, só que é vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Vem pra favela, 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 favela Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Vou passar cerão na mão, assim, assim, vou cortar você na mão Vou sim, vou sim, vou parar pela raviola, assim, assim, vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim, eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o ponte do tigrão E o W vai me lançar no ar, viva pra todas as meninas Assim que é brava de verdade, vem na coreia, eu gravei a vai Solta o sacanagem, vem na folheiragem, sim, a vai Solta o sacanagem, vem na folheiragem, sim, a vai Solta o sacanagem, vem na folheiragem, quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, vai Aquele dia te vi e tu energia senti Desde só te quero, lejos de mim Sei que não sabes de mim e não te posso mentir O que dizem na rua sobre mim E não te vou negar Estamos claro, yeah No te vou negar Estamos claro, yeah Quando ela dança, essa menina é da aula Senta pra caramba, essa menina estragalha Mas chegando no baile, foi que tu falar é a sensação Um shortinho bem curtinho, passando sua sedução Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora Revanta a mão pro outro, só quem gosta Toca a mão pro outro, só quem gosta Toca a mão pra se pedir Eu já tô vendo Várias玉oria Via e eu já tô vendo Várias albinhas descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Abusadamente Abusadamente Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai pingando Ela vai bater Ela vai pingando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem bater Ela vem pingando Ela vem tremendo Ela vai pingando Ela vai pingando